Inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição, os direitos humanos são assim definidos pela Organização das Nações Unidas. Já a garantia e manutenção de tais direitos solicita uma visão de mundo de respeito e valorização da vida e da dignidade humana. Mas isso só é possível com os esforços empenhados por órgãos governamentais e pela sociedade civil. Todos e todas nós podemos e devemos nos movimentar em defesa dos direitos humanos. E após 70 anos da publicação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, continua importante e urgente a nossa atenção com essa carta que nos informa e faz refletir sobre os direitos fundamentais e universais da humanidade. Mas a nossa história continua a nos perguntar, o que nós sabemos sobre os direitos humanos?